Hummm, hoje é dia de O Clone, um grande sucesso completando 20 anos. Pois é gente, o tempo passou e essa história que não só conquistou o Brasil, mas conquistou o mundo, tá fazendo duas décadas. E pra comemorar, a gente vai relembrar um pouco dessa história e também relembrar, homenagear os atores que já faleceram de O Clone. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, O Clone, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Tá lembrado de O Clone? Pois é, acreditem ou não, estamos completando 20 anos que essa novela estreou, em 2001. Escrita por Glória Pérez, contou com Murilo Benício, Giovanna Antonelli, Juca de Oliveira, Reginaldo Faria, Vera Ficha e Stênio Garcia, Danton Mello, Daniela Escobar e um elenco galáctico maravilhoso que deixou saudade em muita gente. Mas esse vídeo, de 20 anos, é pra comemorar grandes atores, personalidades do Brasil que passaram por essa história que ganhou o mundo e até hoje é considerado um dos maiores sucessos da TV brasileira em todos os tempos. Então, atores de O Clone que já faleceram. Vamos começar a nossa homenagem pela grande, uma das maiores atrizes brasileiras em todos os tempos Beatriz Segal. Na novela O Clone, ela reviveu uma personagem da novela Barriga de Aluguel, Miss Penelope Brown. Ela, que viveu até os 92 anos, nos deixou em 2018. Os Experientes 2015 foi seu último trabalho na TV, mas como esquecer, Dett Reutemann de Vale Tudo. Em O Clone também tivemos o ator Caio Junqueira, que deu vida ao Pedrinho. O ator faleceu jovem, aos 42 anos, em janeiro de 2019, após um acidente de carro no Rio. O Mecanismo da Netflix foi seu último trabalho pra TV em 2018. Ele também fez Escravizaura, Brava Gente, A Viagem, muitos sucessos da TV brasileira e, até hoje, muita gente lamenta sua partida tão jovem. Em O Clone, a gente também contou com Eduardo Galvão, que viveu uma participação especial, dando vida ao Alex. O ator foi uma das vítimas do Covid-19 aqui no Brasil. Faleceu aos 58 anos, em 2020. Bom sucesso, novela de 2019, foi seu último trabalho na TV. Ele que também fez Apocalipse, Sol Nascente, Caça Talentos, A Viagem e grandes sucessos como O Salvador da Pátria, entre outros. Heloisa Mafalda era a viginha da personagem Jade nessa história super engraçada. Ela faleceu aos 93 anos, em 2018, com problemas respiratórios. O Beijo do Vampiro, já lá, acima dos seus 80 anos, foi seu último trabalho na TV. Ela também fez Brava Gente, Pedra Sob Pedra, fez A Dona Pombinha de Roque Santeiro. Quanta saudade, grande atriz. Fábio Junqueira fez uma participação como Chuvas em O Clone. O ator também faleceu jovem, junto com o parente Caio Junqueira. Ele faleceu aos 52 anos, com edema cerebral, em 2008. A Escrava Isaura, de 2004, da TV Record, foi seu último trabalho para a TV. Ele também fez Por Amor, Mulheres Apaixonadas. E sempre foi considerado um galã da TV brasileira. Que pena, partiu jovem. Guilherme Caran deu vida ao Raposão em O Clone. Ele que participou de várias novelas da Glória Pérez. Ele faleceu aos 58 anos, em 2016, com uma doença degenerativa. América, de 2005, também de Glória Pérez, foi seu último trabalho. Ele fez sucesso na TV Pirata. Fez Dona Beija na TV Record. Grande sucesso dos anos 80. Entre vários outros trabalhos no cinema e na TV. João Carlos Barroso deu vida ao Severino em O Clone. Mas como esquecê-lo como Toninho Giló, de Rock Santeiro. O ator faleceu em 2019, aos 69 anos, vítima de câncer. Só nascente em 2016, foi seu último trabalho para a TV. Ele também fez Uga Uga, Carga Pesada e vários outros sucessos. Era um coringa na novela de muitos escritores da TV brasileira. Mara Manzan deu vida a Odete em O Clone. Lembra de Cada Mergulho Um Flash? Pois é, quanta saudade dessa alegria. A atriz faleceu aos 57 anos, vítima de câncer, em 2019. Bom, esse bordão, Cada Mergulho Um Flash, pertenceu a essa novela. E claro, ela vai ficar sempre na memória da gente. Duas Caras foi seu último trabalho para a TV brasileira. E claro, ela deixou muita saudade. Mário Lago foi um dos maiores atores. Ele que fez muita coisa legal. Não só na TV, também no teatro. Escreveu, foi advogado, foi compositor. Deu vida ao Dr. Molina, que também foi um personagem que veio 10 anos depois da novela Barriga de Aluguel. Brava Gente e Hilda Furacão foram alguns dos sucessos desse ator que viveu até os 90 anos. Faleceu logo após a novela em 2002. Perri Sales era o Mustafar. Muita gente não sabe, mas ele foi o primeiro marido da Vera Fischer, que era uma das atrizes dessa história. Deu vida a Ivete. O ator faleceu em 2009, aos 70 anos, vítima de câncer. Mandrake, da HBO, foi seu último trabalho em 2004. Ele também fez Os Gigantes, fez Hipertensão, fez várias novelas dos anos 1980 e deixou saudade. Ruth de Souza deu vida a Dona Mocinha. Bom, muita gente chorou com a história de Dona Mocinha em O Clone e vai poder reviver quantas vezes quiser agora no stream. E, claro, de volta à TV. Ela faleceu aos 98 anos em 2019. Se eu fechar os olhos agora, ela, com 97 anos, participou de uma série para a TV brasileira. Mister Brawl, Sim, a Moça, muitos sucessos tiveram a participação de Ruth. Sebastião Vasconcelos fez muita, mas muita novela na Globo, também na Record, deu vida ao tio Abdu em O Clone. Dizem que quando ele faleceu, aos 86 anos, em 2013, trava triste por estar afastado da TV. Mas ele deu vida a grandes personagens, como o pai da Tieta, na novela Tieta, foi o pai da Ruth e Raquel em Mulheres de Areia, fez Vale Tudo, Os Mutantes da Record, foi seu último trabalho para a TV. Sérgio Mambert deu vida ao Dr. Vilela em O Clone. O ator, que também foi fundador do PT, Partido dos Trabalhadores, faleceu em setembro de 2021, de Causas Naturais. Sua última participação na TV foi em 3% da Netflix, em 2017. Ele fez Sol Nascente, Flor do Caribe, foi mordomo em Vale Tudo, e participou como Vitor no Castelo Rá-Tim-Bum. Grande ator, mestre do teatro. Tacito Rocha fez uma participação como um juiz em O Clone, mas também foi um mestre do teatro brasileiro. O Salvador da Pátria, Barriga de Aluguel, Sangue do Meu Sangue, foram algumas das novelas que ele participou. Ele faleceu aos 69 anos, em maio de 2011, e claro, deixou muitas saudades, já que era um dos atores mais queridos da história da TV brasileira nos bastidores. Tem também participações especiais de O Clone, pessoas que viveram elas mesmas no Bar da Jura, na Boate da Ivete. Vamos conversar pela ex-Miss Brasil, a da Algisa Colombo, que faleceu aos 73 anos, em 2013, e foi uma das primeiras Misses Brasil, e apresentadora da extinta TV Rio, nos anos 60. Clodovil Hernandes também esteve nessa história, ele que faleceu aos 71 anos, vítima de AVC, em 2009. Foi apresentador do A Casa é Sua, Mulheres, TV Mulher, e o programa Clodovil. Teve também o Louro José, o Tom Veiga, que foi lá visitar o Bar da Dona Jura. Ele faleceu aos 47 anos, vítima de AVC, em 2020. Ele nasceu para a TV em 1997, no Norte a Norte da Rede Record, ao lado da Ana Maria. Osaldo Sargentelli era um empresário, ex-locutor, cara do samba no Rio de Janeiro, e faleceu logo após a participação na novela, aos 78 anos, em 2002, com problemas cardiorrespiratórios. Dora Briar viveu ela mesma, participando lá do piscinão do Ramos, ao lado da Mara Manzan. Ela, que era uma musa do esporte, faleceu aos 49 anos, em 2008, após um acidente. E aí, gostou de relembrar o clone? Mas vamos brincar. Você é de onde? Manda uma mensagem, diz de que cidade brasileira, ou do mundo, você está falando. Quero ouvir as músicas do Bloco Social, primeiro link na descrição. Bloco Social, o clone. Tchau, tchau.